Você quer saber como é feita a cirurgia de desvio de septo e como é recuperação? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo em detalhes. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos esclarecer várias dúvidas sobre a cirurgia de desvio de septo. O que é esse bendito septo? Onde ele fica? O que causa? Precisa usar tampão? Muita gente fala, doutor, vou ter que usar tampão, incomoda, dói, fica roxo, tem que quebrar o nariz? Calma que eu vou explicar tudo pra vocês em detalhes, como que é a cirurgia e como é a recuperação pós-operatória. Mas antes de começar, clica aqui, se inscreva no canal, nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo graças a vocês. Meu muito obrigado, e se você gostar desse vídeo no final, compartilha pro maior número de pessoas, aperta gostei, faz o que você quiser com esse vídeo, porque você pode ajudar muitas pessoas, certo? Então, bora pro vídeo. Desvio de septo. Muitas pessoas têm dúvidas como é feita a cirurgia, o que é o desvio de septo, aonde fica o desvio, como que... tem muitas dúvidas. E agora a gente vai começar falando sobre o septo. O que é o septo, depois vamos colocar o que é o desvio de septo, depois vamos falar sobre a cirurgia, vamos falar sobre a recuperação, e aí vocês vão ficar mais tranquilos, tá? Então, primeiro, o que é o septo? Septo é algo que divide o nariz em duas partes. Então, imagina que a gente tem dois buracos, o ar que entra aqui, só fica por aqui e desce. O ar que vai por aqui, vem por aqui e desce. Lá no fundo eles se encontram, tá? É um salão só. Mas até chegar lá no fundo, tem uma parede no meio. Essa parede se chama septo nasal, tá? Desvio de septo é quando esse septo fica torto. Se ele fica torto, ele entope esse lado. Logo, esse lado fica maior pra respirar, certo? Errado. Tem até um vídeo no canal falando sobre isso. Você falou certo? É porque você não assistiu esse vídeo. Corre lá e assiste. Então, quando você entope de um lado, aqui estreita, amassa todas as estruturas e desse lado fica um espaço maior. Só que o que acontece? As estruturas que estão dentro do nariz vão ocupar esse espaço. E aí a pessoa tem um lado entupido por causa do desvio, outro lado entupido por causa das estruturas que cresceram pra ocupar esse espaço vazio. Que estruturas? Vamos chamar o cara rachado, o cara mais metido que tá virando desse canal. Tem o corneto nasal. Esse corneto nasal, se o desvio tá pra esse lado assim, ó, esse espaço aqui vai ficar grande. Aí o que ele vai fazer? Ele vai crescer e ocupar esse espaço. O corneto médio também vai fazer isso, que é essa estrutura também. Então, essas estruturas vão crescer. Então, a pessoa tem entupimento nasal por causa do desvio e por causa dessas estruturas que aumentam dentro desse espaço vazio. Mas e aí, o que faz? Se a gente fizer a cirurgia do desvio, a gente vai colocar o septo na posição certa. Só que se tem essas estruturas que estão ocupando aqui, esse desvio não vem. Porque essas estruturas precisam diminuir de tamanho. Logo, cirurgia de desvio, na maioria das vezes, 80, 90, 95% dos casos, precisam corrigir o desvio e diminuir essas estruturas, que é o corneto nasal, que muita gente chama de carne esponjosa. E na verdade, essa estrutura, o termo técnico é corneto nasal ou concha nasal, certo? E aí, a cirurgia do desvio, ela é muito tranquila. Primeiro, é feito o corte por dentro do nariz, pra poder acessar a cartilagem. E essa cartilagem vai ser retirada onde está o desvio e volta ao normal. Esse lado vai ficar liberado. Esse lado vai ter que ser feito a regulação no tamanho dos cornetos nasais. Aqui, normalmente, é feita uma dissecção. É cortada essa estrutura. Pode ser feito com shaver, que é um equipamento especial pra isso. Tem vários equipamentos que podem fazer isso, ou feito pela técnica convencional. E depois é cauterizado. De uma forma simples, estou explicando pra vocês. Normalmente, tem algumas artérias importantes aqui no fundo do nariz, que precisam ser cauterizadas. Normalmente, precisam ser achadas e cauterizadas. E isso diminui muito a chance de ter sangramento pós-operatório. E toda essa cirurgia é feita por vídeo. Logo, você não precisa abrir o nariz. Você não precisa ter acesso externo. Então, você entra com uma câmera de vídeo que deixa uma estrutura pequenininha dentro do nariz ficar desse tamanho. Você fica operando com uma tela gigantesca e estruturas pequenininhas se tornam muito grandes. Então, você tem precisão pra cauterizar, pra evitar sangramento, pra prevenir todo tipo de sangramento. Antigamente, essa cirurgia é feita através do buraquinho do nariz. A pessoa abria com o espéculo nasal, olhava ali com o olho e ia fazendo. Isso, você não tinha muita precisão na hora de operar. Por quê? Porque você não sabe se tem uma artéria que tá sangrando, se não tá sangrando, como é que tá. Você não tinha acesso à visão sua, não chegava até o fundo do nariz, do jeito que é com uma câmera. Logo, tinha risco de sangramento. Então, o que era feito? Era preenchido todo o nariz com um gase tamponado. O que é tamponar? É apertar pra poder não sangrar nada. Deixava isso 10, 15 dias ou uma semana, depende do cirurgião, quanto que ele quer deixar. E aí, a pessoa depois tirava no consultório uma gase. Que era gigantesco. Ia tirando, tirando, tirando e não acabava mais. Isso dava muito mal-estar nos pacientes. Incomodava, não respirava direito. Mas tudo isso porque não tínhamos acesso a essa região. E não tínhamos precisão. Eu não peguei essa época de fazer cirurgia desse jeito. Já aprendi a técnica com vídeo. Então, a minha experiência é só com vídeo. Não sei fazer essa técnica antes do vídeo. Muito bem. Então, é feito a correção de desvio. É regulado o tamanho do corneto nasal. E o paciente vai pra casa. Normalmente, ele sai sem nenhum objeto dentro do nariz. Sem um tampão dentro do nariz. Então, o paciente sai respirando, com a respiração leve, sentindo muito bem. Assim que ele acorda, a melhor sensação que ele já teve. Porque o paciente volta a respirar. Coisa que ele nunca fez ou fez há muito tempo atrás. Então, ele se sente muito bem. E aí, passando os dias, pode inchar um pouquinho essas estruturas dentro do nariz. Fora do nariz, não fica roxo. Não fica inchado. Então, só aqui dentro, a mucosa, às vezes, pode inchar um pouquinho. Aí, pode dar obstrução nasal. E pode ter crostas, por causa da cauterização. E o que o paciente tem que fazer no pós-operatório? Muita lavagem nasal. Lavagem nasal em excesso, para poder ir cicatrizando, evitar sinusite, evitar contaminação. Então, a lavagem nasal é muito importante. Eu diria que 50% a responsabilidade é do cirurgião e 50% é do paciente em fazer as lavagens e evitar algumas coisas. Que tipo de coisas? Pegar peso, ficar exposto a coisa quente, vamos supor, ficar no sol, tomar banho quente. Evitar abaixar a cabeça abaixo da linha da cintura, porque aumenta muito a pressão na região da face. Isso pode romper algumas artérias que foram cauterizadas e pode ter um sangramento importante. Então, os cuidados são extremamente importantes. Então, o paciente, geralmente, fica de 7 a 10 dias em casa. Depois pode voltar ao trabalho, pode voltar aos estudos, mas sem pegar peso, sem fazer esforço, sempre para a academia. A academia, mais ou menos, de 30, 40, alguns pacientes até 60 dias, tem que suspender para poder ter uma boa cicatrização. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que não dói, não incha por fora, não tem corte externo e não fica com tampão nasal se foi feito por vídeo. Tá? Raríssimas exceções precisa colocar tampão nasal. Então, se você tem desvio de septo, não tenha medo de fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia que não dói, é uma cirurgia que tem uma recuperação relativamente tranquila. Já fiz essa cirurgia em pacientes com 11 anos de idade, 12 anos de idade. Isso, geralmente, são exceções, essas idades. Geralmente, é mais na fase adulta. Mas, para mostrar para vocês que essas crianças se recuperaram super bem, fazendo lavagem, se cuidando, não tiveram nenhuma intercorrência, não tiveram dor pós-operatório. As mães até se surpreendem. E os adultos também da mesma forma. Existem adultos que têm muito medo de cirurgia, acham que vai quebrar, que vai fazer alguma coisa. Então, não precisa ficar imaginando mil e uma coisa. É uma cirurgia que devolve a qualidade de vida, faz você dormir melhor, respirar melhor. Quando você deita o nariz, para de entupir. Para fazer esporte, é muito melhor. Então, assim, a qualidade de vida volta com tudo. Então, não tenha medo. É uma cirurgia que não dói, que não incha, que não tem corte externo. Tem gente que, quando opera, a gente vai dar alta no dia seguinte e fala, doutor, quando retorna, fala, doutor, meus parentes falaram, caramba, achei que ia ficar roxo, achei que ia quebrar o nariz, achei que você ia ficar com tampão. Nem parece que você operou. E realmente nem parece. Quando a gente acha artéria e cauteriza também, evita sangramento, o paciente não fica com sangramento assim, aquele pinga-pinga no pós-operatório. Fica sequinho o nariz e devolve a qualidade de vida. E tenho novidade para vocês. Agora, para ficar mais perto de vocês, vou estar atendendo na Avenida Paulista. Temos recebido pacientes do Brasil inteiro, em respeito a vocês. Muitos pacientes me pediram. Não era minha vontade ir para São Paulo, mas estou indo. Mais para poder atender pacientes de outros estados. Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo, compartilha. Mostra para quem talvez irá fazer uma cirurgia ou está em dúvida para poder assistir esse vídeo e ir mais tranquilo. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.